Toyota fez parceria com a chinesa BYD para desenvolver novas tecnologias elétricas e híbridas plug-in. É isso mesmo que vocês estão ouvindo falar aqui. Muitos de vocês não sabem, mas desde 2021, BYD e Toyota se juntaram para formar uma nova empresa. E 50% da Toyota, 50% da BYD estão juntas para desenvolver novas tecnologias. E nesse vídeo eu vou te contar, inclusive, que alguns veículos que a Toyota pretende lançar já para o começo de 2025, 2026, aqui no Brasil, híbridos plug-in são, sim, com a plataforma da BYD, da chinesa. Você, muitas vezes, que ama a Toyota, que adora, que idolatra, e que fala que sim, que esta marca faz carros para rodar mais de um milhão de quilômetros, e a verdade é que faz mesmo, né? A gente tem até vídeo aqui no canal mostrando isso. Agora resolveu se juntar com a chinesa BYD para desenvolver veículos elétricos. Amigos, nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre isso, né? Que realmente é algo interessante e, no mínimo, inusitado, né? Antes de iniciar esse vídeo, eu te peço. Amassa o like aí, que é importante para nós. Caiu de paraquedas aqui, não está inscrito. Se inscreve aqui embaixo para receber um conteúdo novo que a gente coloca todos os dias aqui. Vai me contando aqui de onde está assistindo o vídeo. Então, meus amigos, quem diria que isso era possível acontecer, né? Uma junção de uma marca que é tão querida aqui no Brasil com uma marca que acabou de chegar, que está fazendo sucesso sim, mas que é, no mínimo, inusitado essa parceria. Uma parceria que foi feita, gente, desde 2021. Muitos de nós ainda não tinham esse tipo de informação, né? Eu tenho certeza que você que está vendo este vídeo aqui está surpreso, tão surpreso como eu. Eu ainda não tinha falado dessa parceria aqui no canal, resolvi falar, gente. Por quê? Existem veículos que já estão circulando lá na China devido a essa parceria. E parece muito com a SW4 aqui do Brasil, tá? Então, meus amigos, quem diria que poderia aparecer uma parceria? A parceria de uma marca tão renomada no Brasil como a chinesa recém-chegada, né? Que chegou já causando bastante espanto, que acabou meio que atrapalhando os planos das montadoras tradicionais, né? E vocês acham que a Toyota é uma montadora tradicional ou não, né? Com absoluta certeza é. Mas os japoneses não gostam de ficar pra trás, não. Não gostam de levar golpe. Então, foi decidido, né? A Toyota decidiu isso, sim, junto com o seu CEO, lá em 2021, que precisava dessa parceria. E ela junto com o CEO, com a assinatura deles, eles conseguiram... É, meus amigos, que surpresa, né? Uma parceria desse tamanho, eu acredito que nenhum de vocês acreditasse que poderia acontecer. Mas sim, a Toyota, ela fez essa parceria com a BYUG lá em 2021. Inclusive, já tem veículos deles que já estão sendo vendidos, comercializados lá na China. A gente sabe, né? Que o brasileiro meio que sabota os produtos chineses, né? A verdade é essa, né? Você mesmo já pode ter comprado alguma coisa e disse Oh, isso aí é xing-ling, toma cuidado que isso aí não vai pegar. Mas, amigos, muitos produtos da China chegaram lá atrás sendo sabotado e hoje vende como algo bom. Coreano também, né? Se vocês lembrarem, né? Quando os coreanos chegaram no Brasil, quando a gente tinha aqui apenas Chevrolet, Volkswagen e Ford. É o que a gente tinha, né? Aí tínhamos também Toyota e Honda. Chegou Hyundai e quando chegou a Kia, meio que o brasileiro olhava com o rabo de olho, achando que não, isso aí é coreano, isso aí não é coisa boa, né? Com o passar dos anos, a gente viu que sim, que os coreanos são bons, inclusive tá aí hoje, né? Hyundai vende pra caramba e é um carro bem aceitável, inclusive é um carro tido como mais de luxo, como as pessoas que têm mais dinheiro, né? Por muito tempo ela foi vista assim, né? Quando ela estava investindo só naqueles carros melhores, Santa Fé, Tucson, entre outros, né? Hoje a Hyundai, ela vende muito a HB20 e isso deu uma diminuída no patamar, mas é dita como uma marca boa. E lá atrás a gente torceu o nariz pra ela. Da mesma maneira foi a BYD. Quando chegou em 2023 agora com o BYD Dolphin, muita gente torceu o nariz. Isso aí é chinês, é Xing Ling, não presta, não vamos pegar. Muitos de vocês não sabem a história da BYD, a história dessa chinesa. Quanto tempo que ela está desenvolvendo veículos elétricos, né? E é por isso que a Toyota resolveu sim fazer essa parceria, gente. Eles montaram uma nova empresa pra poder desenvolver veículos elétricos, híbridos e híbridos plug-in juntos. É isso que eles fizeram. Essa empresa leva o nome da BYD, da Toyota, depois fala em tecnologia e junções. Você pode dar uma pesquisadinha aí no Google que você vai encontrar. Surgiu em 2021 e foi um acerto da Toyota. Pra quem acha que a Toyota errou, que não deveria ter feito essa parceria. Amigos, Toyota, japonês, é visionário. E eles viram que os chineses estão pesquisando elétricos e híbridos antes mesmo deles. E pra alcançar esse nível de tecnologia, talvez eles não conseguissem. Ficaria inacessível e o que ia acontecer? Eles iam ser engolidos pela chinesa. No mundo, não tô falando só do mercado nacional, eu tô falando do mundo inteiro. Por quê? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, BYD chegou forte lá. A chinesa tava vendendo carro bom, duradouro, ó, e com o preço bem mais em conta do que os carros americanos, por exemplo, do que os carros alemãs, do que aqueles veículos das montadoras tradicionais lá dos Estados Unidos. que basicamente, boa parte delas, é que está também instalada aqui no Brasil. Eles viram que era perigoso permitir que a chinesa chegasse e começasse a trazer seus veículos, porque ela tinha algo diferente, mais barato, tava entregando mais do que as montadoras tradicionais lá, e resolveram taxar eles em 100%. Não é diferente do que está sendo feito aqui no Brasil, né? Porque a Anfábia, ela já tentou por diversas vezes adiantar a taxação dos chineses no Brasil, que tá prevista até o fim de 2026, que acho que vai chegar em 35%, mas a Anfábia vem brigando com o governo, vem tentando de várias maneiras negociar com o Congresso pra taxar os chineses antes, porque tá com medo. As montadoras tradicionais estão se sentindo pressionadas, entre aspas. Por quê? Os preços subiram demais. A gente sabe que após a pandemia, após a crise do semicondutor, as montadoras tradicionais se aproveitaram um pouco dessa situação e subiram os valores, mas subiram assim de uma maneira que ficou meio que inacessível pra grande maioria dos brasileiros, né? A grande maioria dos brasileiros não tem conseguido comprar um carro zero quilômetro, né? Porque as montadoras tradicionais subiram demais. Você pegava um carro mais básico de hoje, que seria aí um Renault Quilde, por exemplo, lá em 2018, 2019, esse carro custava menos de 30 mil reais. Hoje, esse carro custa 70 mil, né? Lembrando que seria o carro mais acessível pra classe média e pra população um pouco mais pobre. Hoje, não tem carro acessível coisa nenhuma, tá? Hoje, você vai comprar aí, por exemplo, um carrinho barato, um HB20. Gente, parte de 100 mil reais, né? Um Polo custa 90 mil reais. O Polo seria um Gol. A Volkswagen tirou o Gol, o Polo tá aí, o Polo Track, parte de 90 mil reais, não tem nada no carro, é um peladão, né? E tem outros exemplos aí, né? Um Onix também, que tá quase 100 mil reais, a primeira versão, por exemplo, né? Lá atrás, custava 50, era acessível pra classe mais pobre, hoje não é. BYUD chegou em 2023, meteu o pé no peito das montadoras tradicionais e falou, opa, espera aí, eu vou trazer um veículo aqui, diferente de vocês, que vocês não têm, por exemplo, né? O primeiro elétrico que foi mais vendido no Brasil foi da BYUD, foi o Dolphin, que chegou e já fez com que as montadoras tradicionais que estavam vendendo elétrico abaixassem seus elétricos, gente, em 30, 40%, né? Você via um Renault Quil de Etec sendo vendido aí, acho que a 160 mil, e hoje custa menos de 100, tá? É quase a metade. Ela teve que abaixar porque senão não vendia mais porque a concorrente tá vendendo algo diferente. E é bom pra quem? É bom pra nós, é bom pro povo brasileiro, né? Não tem jeito. Mas a gente sabe que montadora tradicional como a Toyota sempre teve o nome de fazer carro duradouro, carro bom, carro que roda aí um milhão de quilômetros, eu tenho aqui no meu canal, um Toyota que rodou dois milhões de quilômetros, né? Então, são carros bons, fortes e duradouros. Com essa nova parceria, essa nova empresa que eles fizeram, né? Será que vai continuar do mesmo jeito? Eu vou explicar pra vocês aqui, ó. A Toyota tá prevendo já no começo de 25 até o fim de 26 vender três modelos elétricos híbridos plug-in aqui no Brasil usando a plataforma da BioID. Uma plataforma diferente. Eu acabei perdendo o rascunho aqui, mas tudo bem. Eu vou lembrar de cabeça e contar pra vocês que eu estudei bastante esse assunto e não tem por que a gente não falar, né? O que tá aqui na cabeça. Eu li muito pra fazer esse vídeo pra vocês. A plataforma nova que a Toyota vai usar é a mesma plataforma que a BioID usa desde 2008. 2008 foi a primeira plataforma elétrica da BioID. De lá pra cá, gente, ela já mudou umas seis vezes, mas é a mesma plataforma, tá? Eu não lembro a sigla, mas eu vou deixar aqui escrito pra vocês. Mas, gente, você pode dizer, ah, então a Toyota não vai mais ser uma marca que vende robustez, que vende revenda boa, que vende carros duradouros. Não, com certeza ela continua do mesmo jeito, até porque ela vai usar a tecnologia da BioID pra passar na frente da concorrência, da concorrência que seria as montadoras tradicionais, a Ford, a Volkswagen, a Fiat, a Stellantis, a Jeep, a Peugeot, todo mundo que não quis aderir a esse tipo de junção, né? Juntaram algumas cabeças os japoneses, gente, eles não são nada burros, eles são inteligentes demais, né? Eles vão usar a plataforma que já tá aí há praticamente muito mais de uma década, porque surgiu lá em 2009, e já teve seis atualizações. Pra montar um veículo junto, mas sim, os japoneses estão à frente ali, porque a BioID também quer aprender com a Toyota, não é à toa isso, tá? Você acha que a BioID ia fazer essa junção, essa empresa que é 50% de um, 50% de outro, né? Essa nova empresa seria colocada, seria feita se os dois não tivessem vantagem, o chinês também não é burro, com absoluta certeza os dois vão ter muita vantagem, a BioID vai aprender como fazer um carro que revende bem, como fazer um carro que é duradouro, como fazer um carro que o brasileiro realmente gosta, que seja robusto, que tenha mecânica confiável, né? É isso que a BioID quer, e a Toyota quer a tecnologia que ela não consegue desenvolver, a Toyota gente, há muito tempo tem essa plataforma que ela desenvolve o Corolla Cross, o Corolla, o Prius, gente, tem alguns veículos lá nos Estados Unidos, o Siena, que também é um carro, é um SUV grande lá, acho que de oito lugares, todos usam a plataforma da Toyota antiga, essa plataforma aí que eu não lembro bem a sigla, mas eu acho que é TGA, se eu não me engano é TGA, vou deixar escrito aqui, e ela vai usar a plataforma da BioID para desenvolver esses novos veículos, com novas tecnologias, tá? Eu não estou dizendo vocês que o Corolla, o Corolla Cross vai usar essa plataforma, são os veículos que estão para ser lançados, é uma tecnologia, gente, fora do comum, algo que jamais foi visto aqui no Brasil, e a Toyota quer fazer e vai entregar para você mastigado, e você que está com medo, que vai dizer agora eu vou comprar um japonês, mas vou estar comprando um chinês, em parte sim, mas na verdade você vai comprar um chinês com a garantia e com a durabilidade de um japonês, e o da Toyota ele ficou muito impressionado quando visitou a China, houve até um comentário dele que estava numa página da Toyota onde ele dizia que poderia passar o resto da vida trabalhando na China para aprender com os chineses, porque a tecnologia elétrica dele está muito avançada e muito na frente da nossa, são palavras dele, não minha, tá? Se você gostou desse vídeo, você vai me deixar um like, se você não gostou, você conta nos comentários por que você não gostou do vídeo, porque eu tenho que melhorar, a gente está aqui cada dia para escutar você de pertinho para poder estar melhorando, para a gente poder fazer cada vez um vídeo melhor para você. Obrigado, até o próximo vídeo.